Escreve no material que depois você pode recolher o material aqui no exército, tá ok? Vamos pro local do ônibus, onde tava o ônibus. Tá ok, pessoal? Tudo entendido? A nossa missão era ficar aqui em paz. Nós tivemos aí muitos conflitos que todos sabemos que não foram feitos por nós. Inclusive prendemos algumas pessoas que estavam no meio de nós praticando atos ilícitos. Entendeu? Essas pessoas serão punidas. Agora, quem não tem, quem não cometeu nenhum crime, tem a tranquilidade que vai sair em segurança. Tá ok? Tá dado o recado? Eu não posso falar mais nada. Eu também tenho que desmontar meu equipamento. Então, o ônibus não é das extras. O ônibus ali é o ônibus do GDS, se não me engano. Tá bom? É o ônibus daqui do governo. Vai passar por uma triagem. Quem entrar pra dentro do ônibus vai para uma área federal, vai passar pela triagem. Deram o exército. O exército nos entregou aos lobos. Fomos abandonados pelo exército. O exército acatou uma ordem do Alexandre de Moraes e autorizou a entrada da polícia militar aqui. Tá ok? Estão aguardando. Eu não posso falar mais. Nos deram um prazo de uma hora. Eu só tenho um recado pra vocês. Pra desfazer o acampamento. E sair em paz aqui. Disseram pra nós entrarmos nos ônibus da polícia federal. Essa mesma polícia federal que deu borrachada e atirou gás lacrimogênio ontem nos patriotas. Fomos abandonados pelo exército. Infelizmente, o exército nos entregou para a polícia militar. Estão todos aqui aguardando pra acatar a ordem do Xandão. Que é de nos retirar daqui. Prazo de uma hora. Se a gente não sair daqui, eles vão utilizar da força. Vão nos retirar a força daqui. Quem resistir vai pagar até com a própria vida. Pessoal. Então, estamos aqui. Em frente ao QG em Brasília. Hoje é dia 9 de janeiro de 2023. Aqui é a Tatiane Marques que está falando. Se aconteceu alguma coisa conosco, com o pessoal do ônibus que veio de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Vocês já sabem. O exército nos abandonou. Liberou a entrada da polícia militar na área militar do exército. A polícia federal está aqui em peso. Infelizmente. Infelizmente, pessoal. Temos uma hora pra sair daqui. Uma hora. Não tem choro, não tem vela. Quem ficar aqui vai tomar borrachada e vai tomar pau. Vai ser preso. Entenderam a situação? Vocês entenderam? O exército nos abandonou, nos entregou aos lobos. Acatou um decreto do Xandão, cabeça de ovo. E nós estamos sendo obrigados a sair daqui em uma hora. Se não sairmos daqui dentro dos ônibus da polícia, que deu borrachada e meteu gás na cara do nosso povo. Se a gente não sair daqui com eles pianinho, nós vamos sofrer todas as consequências. Detalhe, falo pela garruxada, pessoal do Rio Grande do Sul, de Santa Maria. O que nos passaram a informação é que todas as rodovias estão fechadas do Paraná pra baixo. Tem ponte que foi derrubada. Tudo. E nós não sabemos agora o que vai ser de nós. O pessoal levantou o acampamento e estão saindo daqui. O povo está com medo. O exército nos entregou aos lobos. O exército autorizou a entrada da polícia aqui dentro. Estão com cachorro ali, estão com bala de borracha, estão armados, pra nos retirar daqui. Agora nós vamos nos reunir e eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês. Uma pergunta só. Nós vamos sair daqui, vamos entrar no ônibus e vamos pra onde? Pra onde? Se as estradas estão bloqueadas, as pontes estão caídas, não temos como voltar pro Rio Grande do Sul. Nós vamos ficar agora, nós vamos ficar agora dentro dos ônibus presos. Vamos ver o que vai acontecer agora. Não tem como descer pro Rio Grande do Sul. Tamo indo. Qualquer novidade eu entro ao vivo aqui de novo, tá pessoal? Acompanha aí o Instagram. O sinal da internet tá muito ruim, eu só tô tendo acesso pra responder vocês no Instagram. Tchau pessoal. Torçam por nós aí. Pessoal, hoje é dia 9 de janeiro de 2023. Fomos obrigados pela Polícia Militar a entrar dentro desses ônibus aqui. O Exército nos entregou pra polícia. Até uma hora atrás a gente confiava no Exército. Que eles iriam nos proteger. Que eles iriam nos proteger. Que o Exército nos entregou. Pra polícia militar. Estamos sendo retirados aqui que nem bicho. Dentro de ônibus. Não sei pra onde estão levando a gente. Não sei pra onde a gente tá indo. Nos deram pra uns de uma hora pra evacuar. Estamos cercados aqui. Vou mostrar pra vocês. Estamos no ônibus aqui. Estamos cercados. Estamos todos no ônibus aqui. Estamos esperando. Pra ver pra onde é que vão nos levar agora. Estamos entulhados aqui. Aguardando. Como eu falei pra vocês. Não sei pra onde vão nos levar. A gente não tem ideia do que vai acontecer aqui em Brasília. Infelizmente a verdade é essa. O Exército entregou o povo. O Exército entregou os patriotas pra polícia. Essa mesma polícia que ontem tava dando borrachada e soltando gás na nossa cara. Nos entregaram pra essa polícia. O Exército não nos defendeu. O Exército acatou a determinação do Imperador Xandão Cabeça de Ovo. E estamos aqui. Sem saber pra onde vão nos levar. Não é drama. Não é mimimi. É a vida real. Estamos com as nossas coisas aqui. E a gente não sabe o que vai ser da gente. Tá tudo cercado. Parece um estado de guerra aqui. Helicópteros sobrevoando tudo. Não sei o que vai ser da gente, pessoal. Não sei. E como é que é que vai ser da gente. Não sei. Você vai ter continuidade. O que vai ser da gente? Viu, ele? Só dá uma corpocinha pra que não dê pra poder. É todo cheio. É cheio, é cheio. Porque o Exército não tá estortando. Todos esses anos que saíam. Não sei se tá lá. O que pra mim que vão nos levar. Uma pena, gente, uma pena O exército que jurou que iria nos defender Que iria ficar do lado do povo Nos entregou aos lobos Exército Nunca mais O povo de bem Os patriotas que estão em frente aos QG Nas suas cidades Podem ter certeza Que eles não nos ajudaram aqui em Brasília Eles nos entregaram para a polícia Estamos saindo daqui Sem saber para onde vão nos levar Qualquer novidade Eu volto aqui com vocês, tá bom? Até mais, pessoal Pessoal, aqui é a Tatiane Marques Nos trouxeram agora aqui para a academia da polícia Nós estamos simplesmente sobre a custódia da polícia aqui em Brasília Desde as oito horas da manhã Sem café da manhã São quatorze horas da tarde São duas da tarde Não almoçamos Sem banheiro Não ofereceram uma água para nós aqui Estão nos tratando que nem bichos Isso aqui é tratamento desumano Se fôssemos vagabundos Se fôssemos ladrões Assassinos A gente já teria comido uma marmitinha Tomado uma aguinha Uma balinha A gente ia estar no arzinho condicionado Mas não Estamos desde as oito da manhã Sem café Duas da tarde Não almoçamos Não ofereceram uma água Sem banheiro Nada 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 É um descaso isso aqui É um descaso isso aqui Tatiane Marques Direto de Brasília Hoje é dia nove de janeiro de 2023 É um absurdo Nos deixaram trancados dentro dos ônibus Todas essas horas até agora Não fazem nada Nada por nós O exército nos virou as costas